E aí, Joguiki aqui pra mais um vídeo da FitNerds, e nesse aqui eu vou fazer uma análise bem legal sobre uma divisão de treino que eu vejo bastante gente realizando, talvez você mesmo já tenha feito, que é aquela de você treinar com foco mesmo na musculatura apenas uma vez na semana, né? Então, se você já fez esse tipo de divisão de treino, se você tem dúvida aí se você vai fazer esse tipo de divisão ou não, esse aqui vai ser o vídeo pra você. Deixa aqui nos comentários qual que é a divisão que você tem feito atualmente, e sem mais delongas, bora pro vídeo. A próxima dica é também em relação à divisão de treinamento, que algumas pessoas, né, é muito comum ver essa divisão que a pessoa faz um grupamento muscular por dia, né? Então, faz peito num dia, faz costas no outro, perna no outro, ombro e depois termina com braços, né? É uma divisão interessante, acho que muito mais nesse quesito psicológico ali, de falar, não, hoje é o dia de tal coisa, né? Às vezes a pessoa tem uma motivação maior pra não faltar academia, porque se eu faltar eu não vou conseguir compensar isso ao longo da semana, eu só treino um músculo uma única vez. Então, tem fatores psicológicos aí que podem ajudar, ou falar, não, eu quero focar realmente só nessa musculatura, se eu faço mais de uma, acabo dispersando. Se esse é o caso, vai em frente, pode ir. Porque eu tô aqui agora só pra argumentar a favor do que eu recomendo em geral pras pessoas, que é treinar pelo menos duas vezes cada grupamento muscular por semana. Por que isso, tá? Quando você faz um treinamento, você vai lá e fez a sua sessão de treino, digamos de peitoral ali, né? Treinou direitinho, fez o volume, fez a intensidade, né? Maravilha, tudo certo. Logo depois que você treina, tem esse período de recuperação, em que vai ter uma síntese proteica, né? Vai ter uma sinalização pra produzir essa massa muscular aumentada decorrente ao estresse que você acabou de dar pro seu corpo. Esse processo, esse aumento da síntese proteica, ele não dura muito tempo, tá? Ele dura alguns dias, por volta de uns dois dias, às vezes dois e um pouquinho ali. Então, se você esperar sete dias pra treinar, né? Porque o conceito de semana é um conceito humano, ele é abstrato, ele não existe, né? Então, como que o corpo responde, né? Em relação a esse ciclo, né? Esse período aí de algumas horas, né? Então, por volta de umas 48, umas 60 horas ali, que a síntese proteica local tá aumentada. Se essa síntese proteica local, ela permanece por uns dois, três dias, por que que eu vou esperar sete dias pra dar esse estímulo novamente, e se eu poderia dar um outro estímulo três dias depois, por exemplo? Então, se você faz um treino na segunda-feira, e aí os mesmos grupos musculares que você treinou na segunda, você treina na quinta, você consegue manter esse estímulo muscular de segunda, né? O de segunda vai manter na terça e na quarta. Quando tiver reduzindo esse estímulo, você dá outro, né? Na quinta-feira, pra aumentar, né? Na sexta, no sábado, um pouquinho no domingo, e aí você volta a estimular na segunda. Então, você consegue ficar a semana inteira com a região que você treinou sendo estimulada. Um outro benefício que existe também em relação a isso, é que a gente não consegue manter uma performance muito elevada na mesma sessão de treino. Então, você vai lá e fala, não, hoje eu vou treinar peito, tá? E o Diogão falou que eu tenho que fazer pelo menos 20 séries semanais ali. Pô, legal! Só que se você só treina uma vez, você vai ter que fazer as 20 séries em um único dia. 20 séries em um único dia, pensa assim, você vai lá e tem 5 exercícios que você faz 4 séries cada um, por exemplo. Você começa com um supino, aí você tem um supino inclinado, um declinado, um crossover e um fly na máquina fazendo um drop set, por exemplo. Aí você tem todos esses exercícios aqui. No último, a sua performance vai estar tão limitada, porque você se exigiu bastante aqui nesses outros exercícios, né? No supino e tal, no crossover. E é muito possível que ou você vai estar muito cansado nesses dois últimos exercícios, por exemplo, às vezes três últimos exercícios, que você vai ter uma performance muito aquém do que você poderia ter, o seu sistema nervoso já não está conseguindo mandar um impulso tão grande ali para a sua musculatura para contrair com muita intensidade, então vai ficar limitado ali. É como se o músculo já tivesse grog ali e você fala, vai, vai, vai lá, vai lá, mas ele já está tipo assim, entendeu? Então ele não vai conseguir exigir muito, o estresse que vai ter na fibra muscular não vai ser tão grande, porque ele não está conseguindo se esforçar demais ali. Ou o que vai acontecer é o quê? Putz, eu tenho 5 exercícios para fazer. Eu não posso me exigir tanto aqui nos supinos logo no começo, porque senão lá no cross e no fly eu não vou conseguir fazer direito. E aí você acaba pecando no quesito da intensidade, do esforço ali que você vai ter logo no começo do treino. Se você acaba se limitando aqui, esses exercícios no começo não são tão estimuladores quanto poderiam ser. O que você pode fazer então? Em vez de ter esses 5 exercícios no mesmo dia, você pode fazer 2,5, dar uma parcelada ali no que você vai fazer na segunda, 2,5 você faz na quinta-feira. Fragmenta esse volume para que a intensidade em cada um deles se mantenha elevada. Então essa é uma dica muito importante, é uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas que são naturais, que precisam ter um bom estímulo de treinamento, porque a gente não consegue se recuperar tanto na mesma sessão. A gente não tem uma resistência à fadiga tão absurda do que algumas pessoas que fazem o uso de alguns farmacológicos ali, né? Então a gente tem que dosar o tanto que a gente consegue se esforçar ali nessa mesma sessão. O teto de séries ali em geral, que a maioria das pessoas naturais consegue fazer, vai ficar em torno de 8 a 12 séries, tá? Um sweet spot ali, um alvo ali, seria em torno de umas 10 séries, né? Se você já treina há bastante tempo, talvez umas 12, 14 séries ali estourando. Na mesma sessão de treino você consiga fazer bem, tá bom? Muito mais do que isso, passou de 20, meu, eu dou ao in aí que provavelmente você está deixando um pouco da intensidade ali na mesa, tá? Então pensa um pouquinho nisso, vê se faz sentido pra você. Se, por outro lado, tiver aqueles argumentos mais psicológicos de que você gosta de fazer um dia pra tal musculatura, mantém isso, tá? Então essa aqui é só uma recomendação, né? Que você precisa seguir nem nada. Beleza? Bom, essa então foi a análise dessa divisão de treino. Se você tem alguma outra divisão que você quer que eu faça essa análise aí, deixa aqui nos comentários pra eu poder fazer um vídeo sobre isso, que vai ser um prazer. Também aproveita pra deixar qualquer outra sugestão de tópico, fala o que você achou dessa análise aqui. E, se você quiser apoiar aqui o canal, dá uma olhada aqui na descrição, que tem alguns links bem importantes pra você, que vai agregar bastante aí no seu conhecimento sobre treinamento. Beleza? Aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo pra você continuar assistindo, aprendendo mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e... Valeu. Bet.